Vídeo divulgado por vereador reforça denúncias contra a Superintendente Municipal de Transportes Urbanos em Manaus. Um mês depois de implantar projeto Ronda no bairro, Secretaria de Segurança Pública divulga a redução de criminalidade na capital. Alunos prejudicados com fechamento de curso técnico em Manaus ganham nova oportunidade no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Consumidores a tempo, na hora de almoçar fora peso do prato, deve ser descontado na balança. Mas ainda tem restaurante desrespeitando a norma. Copa do Brasil Nacional estreia com um empate diante do Coritiba e Penarol dispensa o Santa Cruz e garante classificação para a segunda fase. Urbanicidade começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Um vídeo divulgado hoje reforçou as denúncias que apontam o presidente da SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos de Manaus, Marcos Cavalcante, como chefe de um esquema de corrupção nos sistemas de transporte coletivo de ônibus executivo e alternativo na capital. Este homem já foi presidente de uma das cooperativas de ônibus executivos que operam em Manaus. Ele denuncia um esquema de cobrança de propina para continuar com a licença de operação. O dinheiro seria pago a funcionários da Superintendência de Transportes Urbanos da capital, a mando do presidente do órgão, Marcos Cavalcante. Diz pra ele que eu não aceitava esse tipo de esquema e não aceitei. Fui ameaçado de morte, meus carros se reduziram de 8 para 3, entendeu? Ele fez uma salada na minha cooperativa. Pedro diz que começou a gravar no ano passado conversas entre motoristas, permissionários e representantes de cooperativas que seriam coniventes com o esquema. Aqui, um grupo fala sobre valores a serem pagos para continuar operando nas ruas. O permissionário diz que não aceita pagar a propina. Três dias pra me dar uns 15 mil e uma semana, mesmo que eu desse os 15 mil, eu ia dar um chefe, que é uma semana. Vai adiantar o contrato? Não, na hora que tu fizer o contrato, tu trouxeram e tu usou o dinheiro. Não valor, firmou o valor daquilo? Ou os 25 mil pra dar agora. Nesta outra gravação, o presidente de uma cooperativa afirma que o dinheiro seria repassado para Marcos Cavalcante. 9 mil que ele pegou no meu escritório, ele e o Pedrinho. Aí depois ele veio acertar com ele uma semana do cadeirante e ele saiu descontando não sei o que, não sei o que, mais mil, que era pra comprar 10 mil, que ele tinha dito que ele tinha completado 10 pra dar pro doutor. Ah, pro Cavalcante. É. Aí completou 10. Aí ele descontou mais mil e fez 10. Marcelo, que já teve um ônibus na categoria alternativo, diz que foi obrigado a sair da atividade porque se recusou a pagar propina. Tem um carro caçado, que é a 95, que foi preso junto com o meu, pagou 15 mil reais pra continuar rodando. E esse carro hoje, ele foi caçado pelo poder público porque teve uma falcatruz de documento, fizeram o procedimento e ele foi caçado. E hoje se encontra rodando porque pagou 15 mil também. Eu, infelizmente, não tinha 15 mil, mesmo se eu tivesse eu não pagaria. Aqui na Câmara Municipal, vereadores que receberam a denúncia já trabalham na possível abertura de uma CPI para investigar o caso. É necessário que se faça essa comissão de inquérito para que a gente possa não fazer injustiça com ninguém. Confrontar e fazer a careação dessas pessoas que relatam ter entregado dinheiro para o presidente da SMTU, que relatam a venda de selo. O Ministério Público do Estado pediu na Justiça o bloqueio de bens de Marcos Cavalcante e outras três pessoas. O presidente da SMTU também é acusado de formação de quadrilha e corrupção passiva, com base nos indícios de comercialização de licenças no sistema de transporte executivo de Manaus. Nós tentamos contato com a SMTU e também com o superintendente Marcos Cavalcante, mas até o fechamento desta edição, ninguém foi encontrado para comentar as denúncias. O programa Ronda no Bairro completou hoje um mês de atuação na Zona Norte de Manaus, com redução de criminalidade. Samira Benoliel. Hoje completa um mês do programa Ronda dos Bairros na Zona Norte de Manaus e com saldos positivos. É isso mesmo, Coronel Madeu? É isso mesmo. Nós tivemos uma melhoria considerável na sensação de segurança nos moradores da Zona Norte. Nós estamos apontando uma redução de em torno de 47% nos crimes de homicídio. Nós tivemos 21 dias nos 30 que o Ronda nos Bairros está implantado na Zona Norte sem homicídios. Isso é um dado muito relevante. Nós tivemos redução no furto e tivemos redução no crime de roubo. Então nós estamos aí buscando aprimorar, implementar cada vez mais a filosofia e a estratégia da Polícia Comunitária na Zona Norte. Como? Através de pontos de relacionamento comunitário, através de rondas escolares, através de estreitamento de contatos com a população, através do recebimento de denúncias, para que cada vez mais nós consigamos então fincar aí a Polícia Comunitária na Zona Norte e o programa possa então aí trazer qualidade de vida para a população da Zona Norte. O método continua sendo a prevenção, né? Exatamente. Nosso maior trum foi a prevenção, a proatividade, né? A polícia agindo bem antes do que as coisas aconteçam, contando sempre com a participação da comunidade, da população, para que juntos então aí consigamos aí a sensação de segurança e a qualidade de vida. Ok, Coronel, muito obrigada. Coronel Amadeu Soares, secretário executivo do programa Ronda dos Bairros. E a previsão é que até junho deste ano o programa se estenda para as outras zonas da cidade. Para o Bande Cidade, Samira Benoliel. Os alunos do cursinho Pacanaro, que fechou as portas no ano passado em Manaus, poderão continuar os estudos no Centro de Educação Tecnológico do Amazonas. Mas para ter direito à inscrição no CETAM, os candidatos que se sentiram prejudicados devem antes procurar a Defensoria Pública. Caira investiu nos estudos e fez um curso de técnica em segurança no trabalho. Depois de todas as etapas concluídas, inclusive o estágio, recebeu o diploma, mas com habilitação em enfermagem. Não sei nada de enfermagem, o que eu sei é trabalhar na área produtiva industrial. Assinava os certificados em nome de outras pessoas, em nome da pedagoga, que a pedagoga já estava afastada da escola há mais de 10 meses, e no entanto o certificado continuava aparecendo a assinatura dela. O curso funcionava nesse prédio, na Avenida Autaz Mirim, no bairro São José. Em novembro de 2010, a escola entrou em recesso para as férias dos alunos. Meses depois, quando eles retornaram para estudar, só encontraram o resto de pintura na parede. Maria José nem chegou a concluir o curso. Ela mostra os comprovantes que pagou durante um ano e meio, 160 reais de mensalidade. No fim do curso, a escola fechou as portas, e ela não conseguiu mais falar com ninguém, nem com professores, nem com a direção do cursinho. Aí faltou o estágio. Foi quando eles fugiram, aí eu não consegui mais concluir o estágio. O caso foi parar nos ministérios públicos, estadual e federal, e na Defensoria Pública. Cerca de 200 alunos foram prejudicados. Eles querem, além da punição da direção da escola, que não os informou de nada, o ressarcimento pelo que foi pago. O Conselho Estadual de Educação é obrigado a fiscalizar os cursos oferecidos à população. E por isso, esse defensor público fez um acordo com o Estado. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas vai incluir esses alunos nas turmas do CETAM. Então é importante que os alunos tenham que vir à Defensoria Pública para que possamos fazer análise da situação documental deles e possamos fazer o registro para fins de posterior indenização. O CETAM vai aceitar apenas os alunos matriculados, depois de 2008, e é preciso procurar antes a Defensoria Pública e apresentar os documentos de contrato com o Centro de Ensino Pacanaro Aguiar. Os cursos foram autorizados para o CEPA, que é o Centro de Ensino Macanaro, em 2008, em agosto de 2008. E infelizmente, ele foi suspenso. E o prejuízo acadêmico, o CETAM tentará reverter. A operação de combate à dengue em Manaus termina no fim do mês. Segundo o Ministério da Saúde, um risco de epidemia na capital do Amazonas está descartado. Apesar do controle da doença, os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor devem ser redobrados em época de chuva. A operação Impacto de Combate à Dengue termina no dia 30 de março. Já foram visitadas 430 mil residências em Manaus este ano, contra 370 mil casas no ano passado. Mais 20 mil famílias ainda devem receber a visita dos agentes de endemias do município. O mapa da dengue no Brasil apontou que o Amazonas não corre risco de epidemia, mas a capital está na lista de cidades em estado de alerta, segundo o Ministério da Saúde. Significa que, na verdade, nós temos os fatores condicionantes e determinantes ainda prevalecendo em Manaus. Apenas nós temos uma população que foi recentemente imunizada na última epidemia que nós tivemos e um risco diminuído, tendo em vista que nós temos um índice de infecção do mosquito menor. Mas o risco, ele existe. Mas os agentes ainda enfrentam um grave problema. Nem todos os moradores autorizam a entrada dos fiscais. O morador recusa a visita, mas às vezes com um jeitinho a gente tenta convencer, até convence o morador. O morador permite a entrada e algumas das vezes a gente chegou a encontrar focos dentro dessa mesma residência. Então, às vezes, essas residências já geram esse certo risco, tanto para o morador como para o entorno, as residências no entorno, por causa daquele foco ali, aquele mosquito pode sair transmitindo a doença para outras famílias do local. Dona Adjani recebeu a visita dos agentes no quintal de casa, água parada e pequenos focos no mosquito. A gente nem percebeu que tinha o copinho, né? E ela não, ela atenta, ela percebeu isso. Mas eu acho boas em todos os lugares, não só aqui, no vizinho, no outro vizinho, porque nós fazemos o nosso trabalho, mas aí os mosquitos podem vir de outras áreas. Michele, que trabalha na área da saúde há mais de 10 anos, orienta a moradora. Se tiver algum dor de cabeça, febre alto no corpo, procurar um posto, né? Não tomar nenhum tipo de remédio em casa não, melhor procurar um posto mais para a sua residência, tá? Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde no Amazonas, O Estado apresenta os quatro tipos da dengue, mas apenas o quatro é o mais registrado. Para o presidente da Fundação, a dengue tipo 4 está praticamente controlada, já que boa parte da população que contraiu o vírus se tornou imune. 34 mil casos foram registrados em janeiro e fevereiro de 2011, contra apenas 900 casos em relação ao mesmo período deste ano. A partir de outubro do ano passado, já houve uma intensificação, tanto na capital como no interior, com a participação intensiva das Secretarias Municipais de Saúde, considerando também que ano passado nós vivenciamos a circulação maior pelo dengue 4. Isso, consequentemente, determinou o número de infecções mais expressivas e também a questão da imunidade. As pessoas que tiveram dengue ano passado, possivelmente pelo dengue 4, que é o sorotipo circulante também este ano, consequentemente a probabilidade de infecção, as pessoas adquirindo imunidade, será muito menor. Veja em instantes, vendas de ovos de Páscoa, aquecem o comércio da capital. E ainda, no Dia Mundial do Consumidor, o Bande Cidade faz uma bife em restaurantes da capital para saber se todos descontam o peso do prato nas refeições aqui. Os detalhes a seguir aqui no Bande Cidade. O Bande Cidade